Oi gente, tudo bom? Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui desse canal. Eu sou a Bess Ribeiro. Hoje a gente já vai de resenha da nova base da linha Bruna Tavares, a famosa BT Skin, tá bombadíssima aí na internet. Gente, deixa eu falar uma coisa antes. Esse vídeo quase que ele não sai, tá? Porque hoje o tempo está muito chuvoso aqui em São Paulo, inclusive está até um pouco frio. Tô aqui até com um casaquinho e eu quase que não consigo gravar esse vídeo porque tava uma tempestade. A previsão é de chuva, assim, pro dia inteiro. Mas vamos lá, eu comprei a base BT Skin em duas cores, tá? Uma porque eu acreditava que seria o meu tom, né, do momento e uma outra mais escura pra o meu tom de bronzeada, né? Afinal, o verão já está praticamente aí. Eu estou tomando um solzinho na laje, né? Já tô começando a me bronzear. Bom, este vídeo não é um vídeo de primeiras impressões, tá? Aqui no YouTube eu tô me focando mais nas resenhas pra trazer um compilado, realmente. Todos os meus testes da minha impressão, realmente, o que eu achei sobre a base. Trazer uma resenha mais completinha pra vocês. E as minhas primeiras impressões eu acabo deixando lá nos stories do meu Instagram. Então, se você não me segue por lá, vai lá me seguir. É o arroba Bess Ribeiro. Por lá você também vai encontrar bastante conteúdo. Se você gosta desse tipo de vídeo, tá? De resenhas bem compiladinhas. Já se inscreve aqui embaixo no canal, deixa o seu like, compartilha este vídeo com todas as suas amigas que também estão bem curiosas pra saber um pouquinho mais sobre a nova base BT Skin aí da Bruna Tavares. E vamos lá começar este vídeo. Bom, a primeira coisa que eu queria falar sobre essa base é que esta base é a primeira base nacional a vir com uma cartela de cores com 30 tonalidades. Sim, gente. É de enaltecer. Bom, a Bruna, ela já tá no mercado de desenvolvimento aí de produtos há muitos anos, né? E eu fico muito feliz, realmente, que ela tá trazendo cada vez mais tecnologias, né? Ativos de skincare, cuidados com a pele. Eu acho que, realmente, o mercado nacional tava precisando de uma proposta um pouco mais diferente do que só as bases mates, né? Só as bases reboconas. Então, eu realmente fiquei muito feliz com a proposta da base. É o tipo de base da qual eu me identifico muito, né? Então, vamos lá. A base, ela vem nesta caixinha aqui, muito linda. Não parece uma embalagem que você vai encontrar uma Barbie aqui dentro, uma boneca? Achei lindíssima. Eu amo a identidade visual da Bruna, esse tom de azul escuro. Super bonito, eu acho chiquérrimo. Mas, vamos lá, gente. Ela é uma base que ela se vende como uma base líquida, ultra fluida, super pigmentada e resistente à água. Ela tem uma alta concentração de pigmentos. Ela tem uma textura leve que consegue garantir a uniformidade da pele, aliada a um efeito natural. Possui acabamento aveludado, cobertura de leve à média, permitindo a construção de camadas, tá? E ela tem vários ativos de skincare na composição. Eu amei. Hoje em dia, a gente tá realmente muito exigente, né, gente? Com as formulações dos produtos. A gente não quer mais um produto pra se sentir linda e beautiful e plena. A gente quer um produto que realmente vai cuidar da nossa pele aí ao longo do dia, sem que cause danos, né, a longo prazo. Então, realmente, essa tecnologia que tá vindo aí no mercado nacional, eu estou amando. Bom, então vamos lá aos ativos de cuidados com a pele dentro da formulação da base. Ela possui ativos que aumentam a energia celular e restauram a vitalidade da pele. Ela contém ácido hialurônico, que vai ajudar a manter a pele hidratada. Possui um importante ativo que protege contra a luz visível, tá? Que é a luz emitida aí pelas telas de computadores, celulares, que é a famosa luz azul, né? Possui antioxidante também, que previne a formação de radicais livres. E ela também tem um bioativo que estimula e protege a produção natural de colágeno da pele. Garantindo ao longo do uso mais surmeza e elasticidade. Bom, gente, achei muito legal. Cartela de cores, proposta da base. Acho realmente que vai ser uma base. Vai conseguir atender vários tipos de pele. E é aquela base, assim, base de linda. Base de pele natural, base de pele bonita. O tempo está horrível. A chuva voltou. Então, talvez, o barulhinho da chuva apareça aqui no áudio. Mas vamos prosseguir com a nossa resenha, tá? A gente tá trovoando agora. Bom, vamos lá. Eu comprei duas cores da base, tá? Eu comprei a F60. Eu acreditava que ia ser o meu tom atualmente. E eu comprei a cor L40. Pra que eu pudesse usar quando eu tivesse mais bronzeado. O verão já tá chegando, né? Enfim. Essa daqui é a embalagem da base, tá? Ela vem nessa embalagem aqui chamada Frasnaga. Achei super diferenciada. A cor você consegue enxergar através do espelho. Que já é essa marca registrada da Bruna, né? E aqui atrás vem com esse adesivo. Que vem a cor, o lote, a validade, o nome da base. Enfim. Nessa base aqui eu já percebo que algumas informações já estão bem falhadinhas, tá? Enfim. E a cor vem aqui, tá? Essa daqui é a F60. Ela é uma base super líquida. Aqui vem um dosador. E olha só. Essa daqui é a textura da base. Super líquida. Uma base fluida, tá, gente? Deixa eu já mostrar a cor aqui pra vocês. Essa daqui é a F60. Que eu achava que era o meu tom. Se você se baseia no meu tom de pele, é a minha cor referência na Estúdio Fix da MAC. Eu sou NC20. Agora, no inverno eu vario um pouquinho aí pra NC18, tá? E no verão eu vou aí pra uma NC25. Até misturadinha com uma NC30. Porque eu fico bem bronzeada. Vamos para a cor L40, tá? Eu vou te mostrar as duas cores que eu tenho aqui. Justamente pra você conseguir fazer uma comparação. Essa daqui L40, a cor mais escura. Essa daqui F60, mais clara. Uma coisa que eu já queria adiantar pra vocês, tá? Eu tive a impressão de que a cor dessa base aqui da F60, que eu achei que seria o meu tom de pele. Na foto em que eu vi na modelo, né? Na foto de venda, a modelo parecia ter um tom bem parecido com o tom da minha pele, tá? Porém, quando eu aplico essa base no rosto inteiro, ela parece muito que ela vai dar muito certinha pra mim, né? Só que quando eu aplico essa base no rosto inteiro, eu fico um pouco fantasminha, sabe? Um pouco mais clara. Então ela não é o meu tom exato, tá? O tom que bate realmente com o meu ombro, com o meu colo. O meu tom realmente pra eu conseguir uniformizar o tom do meu rosto com o meu corpo. Então eu preciso fazer uma misturinha das duas pra conseguir dar um match perfeito. Se eu fosse comprar uma cor que eu achasse que iria funcionar pra mim, eu iria na L30. Que é o subtom neutro, apesar de eu ser um subtom mais amarelado, tá? Justamente porque eu achei que a F60 ficou bem clara em mim. Inclusive, deixa eu passar aqui no meu rosto, ó. Essa daqui é a F60. Essa daqui é L40. Dá pra perceber que a F40, ela desaparece mais no meu rosto, né? A impressão que eu tenho é que essa daqui ela vai funcionar melhor. Porém, quando eu passo no rosto todo, eu fico muito clara. E essa daqui ela tem um subtom mais amarelo ainda e ela é um pouquinho mais escura, né? Gente! Vai começar a cair no temporal de novo aqui. Como é que a gente faz com essa resenha, meu Deus? Bom, gente, vamos seguir o baile mesmo com essa chuva, porque é isso aí que a gente tem pra hoje. Já tava quase me esquecendo de falar que eu comprei a BT Blender da Bruna Tavares, ó. A nova esponjinha que ela lançou junto com a base. Pra quem tem a esponjinha da Marissade, vai notar uma grande diferença, tá? Em textura, principalmente. Ela não é tão texturizada, tá? Eu tenho a impressão que ela tem menos poros, vamos dizer assim. A impressão que eu tenho é que ela me parece muito um travesseiro da NASA. Sabe aquele travesseiro que você põe a cabeça e ele afunda, encontrando uma forma mais fácil de explicar pra vocês? A textura dela é mais ou menos isso. Bom, minha pele já está limpa, hidratada e com protetor solar, mas isso já faz mais ou menos umas três horinhas. Porque aí sempre que eu vou me maquiar depois de um tempinho, eu gosto de reidratar minha pele, porque eu gosto dessa textura um pouco mais macia e mais molinha na pele, tá? Pra começar a minha reidratação da minha pele, eu vou utilizar o Sérum Encanto de Sereia da Ruby Rose. De um lado do meu rosto, eu vou aplicar com pincel Kabuki de topo arredondado bem fofinho. Normalmente é o pincel que eu utilizo pra aplicar as minhas bases, justamente porque ele esfuma muito bem. E do outro lado, a gente vai vir com a BT Blender da Bruna Tavares, tá? Como eu falei pra vocês, só a F60 fica clara no meu rosto e a L40 vai destoar um pouquinho. Então eu vou fazer uma misturinha das duas. E o matte que deu perfeito pra mim foi mais da L40, que é a mais escura, e menos da F60, que é a mais clara. Porque é de fato como eu vou conseguir trabalhar com a base, tá? É como eu vou usar ela no meu dia a dia, eu vou ter que fazer misturinha. E eu já tô mais acostumada mesmo a fazer misturinha, porque nem sempre a gente tem o nosso tom, né, gente? Muito importante, é uma base líquida. E na própria recomendação do produto, você tem que agitar antes de usar, tá? E eu vou começar colocando essa base no meu rosto pra gente usar exatamente tudo que tá aqui, tá? Vou começar aplicando com o meu pincel, tá? Que é o jeito que eu mais gosto de aplicar base. E ó, vou começar a esfumar ela aqui no meu rosto. E gente, a sensação que eu tenho aplicando a base com o pincel, ela é uma base extremamente fácil de espalhar, tá? Justamente pra ela ser bem líquida, bem emoliente. Ela é bem molinha, então você consegue manipular ela bem, você consegue espalhar inclusive com os dedos... Opa, eu tô de sombra, esqueci. Você consegue espalhar ela com os dedos também, tá? Com as mãos, caso você seja essa pessoa que gosta. Mas ó, em um minutinho eu já consegui espalhar praticamente tudo que tava aqui no meu rosto, tá? Vamos dar um zoom aqui pra gente ver a cobertura? Bom, vamos lá. Um lado do rosto aplicado com o pincel. E é isso daqui de cobertura que a gente tem, de acabamento. Mistura leve, tá? Como vocês podem perceber, eu tenho vermelhidão, manchinhas de acne, desse lado aqui até um pouquinho mais. Aqui eu diria que ela me deixou com uma cobertura de leve a média, tá? Eu não tô conseguindo enxergar muito das minhas questões aqui da minha vermelhidão e da minha acne. E ela tá com um acabamento bem natural. Vamos para o outro lado com BT Blender. Eu vou fazer uma nova misturinha aqui no dorso da minha mão. Exatamente com a mesma quantidade que eu apliquei do outro lado, tá? Mistura, mistura, mistura. Vamos lá. Gente, a base é muito fina, vocês não estão entendendo. Ela é uma água. A impressão que eu tenho é que não tem nada no meu dedo. Nossa, ela é muito, muito fininha. BT Blender úmida, tá? Vou começar dando batidinhas. Já adianto pra vocês que normalmente eu gosto de aplicar a base com pincel e de vez em quando vim dando um acabamento com a esponja. Eu tenho a impressão que a esponja, ela me deu um acabamento médio. E desse lado aqui eu tenho um acabamento de leve a médio. Aqui eu achei que a base ficou um pouco mais pigmentada e cobriu um pouco melhor aqui das minhas questões, tá? Com a esponja, muito fácil de espalhar. A esponja úmida fica muito molinha, muito macia. E eu não tenho a impressão que ela absorve tanto produto, tá? Da primeira vez que eu usei a esponja, eu não tinha curtido tanto ela. Mas eu acho que foi porque eu estranhei muito com relação à textura, sabe? E justamente por essa daqui ser diferente, ela é um pouco mais lisa na hora que você vai espalhar, sabe? Ela realmente não absorve tanto produto. Então, ela deixa o produto ali. Então, eu acho que foi muito mais uma questão de estranheza, assim, de primeiro momento, do que realmente de não gostar, tá? E espalhando com ela agora, eu gosto bem mais do que eu vejo do que a impressão que eu tive no primeiro dia, tá? Esponjinha muito macia, gostei muito, muito, muito. Fácil de espalhar. A base também ajuda muito, né, gente? A base é muito fácil de espalhar. Não tem nem o que falar. A textura dela é o auge pra você conseguir espalhar ela com qualquer coisa que você vier. Se quiser espalhar a base com cotovelo, você consegue. Porque ela é realmente muito fina, muito emoliente. Desliza super bem, enfim, zero dificuldade. Não é aquela base que vai secando, sabe? Que dificulta ali, realmente, na hora da aplicação. Mas é isso, eu senti que desse lado aqui eu tenho uma cobertura um pouco mais alta, desse lado aqui uma cobertura um pouco mais leve. A sensação dela, eu acho que ela não secou ainda, tá? Ela tá levemente pegajosa, mas é bem pouquinho. Vamos ser justas e eu vou fazer mais uma camada desse lado aqui com o pincel, tá? Pra ver se a gente consegue chegar nessa cobertura aqui. Bom, temos aqui agora duas camadinhas desse lado com o pincel, uma camadinha desse lado com a BT Blender. Zero dificuldade de espalhar, aceitou camada super bem. Inclusive, achei que eu consegui, sim, uma cobertura média, bem média aqui desse lado, tá? Mas eu posso dizer pra vocês que ela não passa disso, tá? Você não vai conseguir criar uma cobertura super alta com ela, porque essa não é a proposta da base mesmo. O que eu achei mais interessante nessa base, além da fácil espalhabilidade, da textura que é muito fluida, né? Muito gostosa, assim, de espalhar. Ela tem realmente um toque bem aveludado, bem gostoso. Mais que você construa a camada com ela, gente, você não perde a naturalidade da pele, tá? Ela não é uma base dura, rebocão. Ela é uma base bem elástica, assim, né? Bem fluida. Ela acompanha todas as minhas feições. Ela deixa, de fato, um acabamento de segunda pele bem bonito. Ela não é uma base que nem promete ser glow, nem promete ser opaca. Ela é uma base que promete um acabamento natural. Eu realmente enxergo isso nela, tá? Ela não é nada polarizada, assim, nenhum nem outro. Ela é bem um meio termo, assim. O que particularmente me agrada bastante é o tipo de base que eu gosto, realmente. E eu gosto muito do que eu vejo. Gosto muito da sensação que eu tenho com ela na pele. Que, na verdade, é uma sensação de nada. Eu prezo muito pelo conforto, né? Em estar usando maquiagem, de não me sentir maquiada. Que eu me sinto incomodada. Tem gente que não se sente, mas esse é um dos meus critérios pra comprar uma base. Pra gostar dessa base, tá? E essa base, de fato, ela me entrega esse conforto, né? Inclusive, ela é super leve na pele, tá? E vamos lá. Falando de sensorial, esse lado aqui eu já sinto ele um pouco mais sequinho. Esse daqui um pouco mais grudinho, que eu acabei de fazer a segunda camada, né? Mas esse lado aqui eu já sinto ele bem aveludado, tá? O aveludado, ele não é um toque seco. Também não tem um toque molhado, entende? É isso que eu quero dizer. Vou esperar uns minutinhos aqui, só pra ela sentar um pouquinho melhor na pele, pra gente vir com o teste da transferência, tá? Enquanto isso, vamos falar do teste do flash, tá? A gente já vai pras nossas considerações aqui. Fiz, inclusive, uma enquete lá nos meus stories, perguntando se vocês achavam que ela ia ou não ia estourar no flash. Vamos dar uma olhadinha no resultado. E pra quem falou que a base não estoura no flash, acertou! A base trouxe só um pouquinho de luminosidade, assim, pro meu rosto. Mas é muito, muito pouco. Nada, assim, de muito relevante. Mas, de fato, eu não considero que ela estoura no flash. Bom, vamos para o tópico aqui de estabilidade e durabilidade na pele, tá? Surpreendi muito com a durabilidade dela. Ela se manteve ali no lugar, né? Muito estável por muitas horas. No primeiro dia eu testei, inclusive, tava uma média de 42 graus. Ela se manteve muito bonita na minha pele, o que foi bem surpreendente. A cobertura dela permaneceu ali, apesar dela ter essa cobertura aí de leve a média e bem translúcida, né? Ela estava ali. E ela estava ali deixando a minha pele bonita. Então, por isso eu considero ela uma base muito estável. Porque ela estava tão bonita do momento em que eu apliquei até o momento em que eu fui tirar a base. Então, assim, eu tenho a pele mista. É claro que a minha pele foi produzindo oleosidade ao longo do dia, né? Mas aí eu vim com um pouquinho de papel higiênico, tirei ali o excesso de oleosidade. E a base permaneceu intacta. Não achei que ela acelerou o processo de oleosidade da minha pele, mas também não achei que ela controlou a oleosidade da minha pele. Achei que ela se manteve bonita e não se misturou ali com a oleosidade, o que pra mim já é um grande ponto positivo, tá? Bom, vamos para o tópico de textura. A textura dela, como vocês viram, é uma textura super líquida, muito fina. Quanto mais líquida, mais fina. Mais delicada vai ser a camada que você vai fazer ali na sua pele, né? Ela não vai te dar espessura no rosto e nem altura. Quanto mais fina for a textura da base, pra mim, melhor. Eu acho que ela fica um pouco mais democrática e consegue atender mais a diferentes tipos de pele, né? E a gente precisa desmistificar um pouco desse negócio de, ai, base que é super fluida, né? Não tem cobertura. E não é bem assim que funciona, né? Tanto que a BT Skin tá aqui pra mostrar e provar isso pra gente. Uma base super líquida, ela pode sim ter cobertura. Assim como essa base me entregou bastante pigmentação, eu tô com uma cobertura média. Ela cobriu bastante aqui das minhas questões. Mostrando ela bem de pertinho aqui pra vocês, ó. Linha de expressão. Não acho que ela marcou praticamente nada. Eu também não tenho muitas questões. Eu não sou o melhor parâmetro, tá? Falando de olheiras, de linhas de expressão e tal. Eu também não tenho essa marcação aqui muito evidenciada, né? Do bigode chinês. Mas, é claro, eu só posso falar da minha experiência, né? No meu tipo de pele. E é isso, tá, gente? Essa textura líquida dela, eu acho que é o ponto auge da base. Ela se comporta muito bem, de toda essa forma que eu tô vendo aqui, justamente por conta da textura. Ela senta na pele e ela não tem altura pra ela ficar sambando ali de um lado pro outro, entende? Vamos ao teste da transferência, tá? Papel higiênico. Vou pressionar aqui do ladinho do meu rosto. Aqui, normalmente, é onde a gente encosta o celular ou vai tirar aquele cochilinho. Ou encosta, normalmente, a mão no dia a dia, que eu sou essa pessoa. Não saiu quase nada. Temos uma leve sujeirinha aqui, ó, no papel. Até no espelho eu tô com uma certa dificuldade de enxergar. Eu enxergo um pouco mais olhando o papel, tá? Mas é muito pouco, gente. Muito pouquinho mesmo, tá? Bom, beleza. Próximo tópico é o acabamento visual. Gente, eu gosto muito do que eu vejo, né? Sempre quando eu vou comprar uma base, né? E bater o meu martelo final do que eu acho dela e trazer resenha também aqui pra vocês no canal, eu sempre vou analisar como que a base se vende, né? De fato, o que ela promete. E, na minha opinião, ela entrega exatamente tudo aquilo que ela promete, tá? Acho, sim, que ela tem um toque aveludado, bem confortável na pele, promove um acabamento natural. Então, pra mim, o acabamento visual dela é o que mais me agrada. Com certeza, essa base virou uma das minhas bases favoritas. Ah, e lembrando que ela segurou muito bem o meu suor, tá? Realmente, muito bem mesmo. Ela diz aqui que ela é resistente à água, porém, suei demais. Principalmente aqui no bigode, né? Na testa. Eu achei que ela segurou muito bem a umidade, assim, que ficou no meu rosto, sabe? Bom, gente, vamos falar um pouquinho da embalagem. A embalagem, ela é bem pequena, tá? No vídeo, com certeza, não parece. Mas, pra vocês terem uma noção, eu tenho 1,46m,5m de altura. E a minha mão, ela é bem pequena, tá? E aí, eu queria mostrar um pouco pra vocês. Olha o tamanho da embalagem. Ela é muito pititica. Ela é muito baby base. Vocês não estão entendendo. Ui, voltei sem casaco, gente. Tava morrendo de calor. Aqui dentro tá quente. Mas, enfim, ela vem em uma quantidade um pouco a mais do que a maioria das bases que tem aí no mercado, né? Então, eu achei a embalagem muito compacta pra bastante produto, né? Eu achei a embalagem super bonita, né? Como eu falei pra vocês. Porém, ela é uma embalagem que ela vaza um pouco, tá? Como vocês podem perceber, aqui na superfície ficou bem sujinha, né? Mas, conforme você vai agitando, né? E eu fiz até um teste de um dia pro outro. Deixei dormindo uma base de pé e uma base deitada. E aí, no dia seguinte, eu fui ver e a base que ficou deitada, ela deu uma escorrida. Aqui e aqui dentro da tampinha também, tá? E isso me preocupa um pouco porque, por um lado, ela é uma base pequena, super compacta pra você levar na bolsa e na sua necessaire. Não é uma base pesada. Porém, eu não me sinto totalmente segura com essa questão de ela vazar. Eu acho que eu teria um pouco de medo, realmente, de deixar ela na minha necessaire e ela acabar escorrendo e manchando a minha necessaire. Eu não sei se, talvez, esse biquinho aqui deveria ser um pouquinho mais fino ou se esse negócio que tem aqui dentro, né, deveria ser um pouquinho mais largo pra conseguir encaixar melhor e não correr o risco dela vazar. Vamos aqui às minhas indicações, tá? Pra quem que eu indico a compra dessa base. Eu, de fato, indico ela pra todos os tipos de pele, justamente por conta da textura dela e do acabamento, não só visual, mas do sensorial. Acho que ela é uma base bem democrática, assim, que vai funcionar em praticamente todos os tipos de pele, tá? Outra indicação, eu também indico ela pra uso profissional, tá? Eu acho que ela é uma base muito boa, que tem uma ótima longa duração. Então, para os maquiadores e para as maquiadoras aí de plantão, eu acho que ela é uma ótima base, sim, para se usar profissionalmente. Eu mesma aqui já quero comprar mais cores pra utilizar nas minhas clientes também. Gente, eu acho que eu não tô esquecendo nada, mas eu acho que o último ponto que eu acho importante de ressaltar é... Eu indico essa base caso você goste da proposta da base, tá? Se a sua dúvida é, a base entrega tudo aquilo que ela promete? Sim, ela entrega tudo aquilo que ela promete. Agora, o que eu acho que você tem que avaliar é se ela cabe dentro do seu estilo pessoal. Porque tem gente que gosta daquele super reboco. Se você gosta desse tipo de base, essa base não é para você. Mas se você gosta de uma pele com uma cobertura média, com acabamento natural, essa base vai te entregar isso, tá? Bom, gente, eu acho que é isso. Esses foram todos os pontos que eu acho relevante, né? Importante pra trazer aqui pra vocês com relação à BT Skin. Gostei muito, muito mesmo da base, tá? Base extremamente aprovada. Com certeza é uma base que eu vou usar bastante. Vou trazer bastante aqui em tutoriais pra vocês, que essa base tem tudo o que eu amo, né? Vou fazer bastante pele glow com ela. Me aguardem, tá? Bastante pele com produtos cremosos. Enfim, vou trazer diferentes propostas aí de maquiagens com essa base também, pra vocês verem ela em ação com outros produtos aí por cima, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha. Se tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo nos comentários que eu respondo. Enfim, curte, comenta, compartilha. Se inscreve no canal e um super beijo pra vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho